Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Justiceiro Marvel Comics Justiça com as... Dicação falhou. Justiça com as próprias mãos, isso. Doga Brisa, estou muito curioso porque eu já vi ele interpretando esse personagem na música do... Marquinhos, isso. Na música do Marquinhos que ele fez sobre os anti-heróis, inclusive eu amo aquela música, Nossa, escutei muito, tipo, muito, mas muitas vezes seguidas pra decorar várias partes. A parte dele naquela música interpretando a Justiceiro é muito boa, mas tá longe de ser a minha favorita, a minha favorita simplesmente é a parte da Mandy. Poxa, como o feiticeiro escarlate ficou todo. Mas ainda assim, a parte dele também é muito boa, a voz dele encaixa bastante com o personagem. E mano, gostando bastante, justamente com a Brisa, ele tá trazendo, assim, personagens que, tipo, são meio que 100% a ver com a voz dele. Claro, não que outras músicas dele, tipo, não que as músicas que não sejam recentes não sejam de personagens que encaixem com a voz dele, mas ultimamente tem, sabe, se superado ainda mais nessa questão de combinar a voz, sabe? Então eu ando gostando bastante. Enfim, não sei muito o que esperar, porque na thumb tá o Justiceiro da série. Eu não olhei a série, mas eu sei que o Justiceiro tem uma série. E tem ele ali, mas não sei se ele vai entrar na questão da série, na questão dos quadrinhos, porque no título diz Marvel Comics. Então, veremos, estou curioso. E o título encaixa perfeitamente ao que acaba representando o personagem. Ah, detalhe, eu conheço bem pouquinho sobre o Justiceiro, tá? Tipo, só que ele perdeu a família e que ele sobreviveu e ele acha... Se eu não estiver errado, claro. E ele acha que, tipo, justamente por ter sobrevivido, tem algum motivo maior que seria matar bandidos. Então o título, além de encaixar, é algo que eu também vi ele cantando, utilizando esse título lá na música do Marquinhos. Como é que era? Tentando lembrar o trecho. Eu sei tudo aquilo lá de core, é que eu não consigo lembrar o trecho de jeito nenhum. Ai, eu estou pensando todo o final da parte do Venom, mas não consigo, não me vem exatamente assim na cabeça o início da parte dele. Por que é sempre assim, né? Poxa, quando eu quero lembrar, eu não consigo, nunca consigo, na verdade. Deixa eu ver. Eu lembro que ele fala o nome do personagem. Mas... Ah, não me vem. Mas eu lembro que ele fala, assim, Justiça com as próprias mãos. Ah, lembrei do finalzinho. Não lembrei da parte toda, mas... Lembrei do finalzinho, que ele fala Justiça vaga na caveira, tanto que na época eu achei muito estranho depois, né? Fora os vídeos que eu reescutando a música. Porque, tipo, ele literalmente fala Justiça vaga na caveira, Justiça com as próprias mãos. Aí sim, encerra a parte dele e entra a parte do Órion MC. Do Órion MC, não. Do Ishida interpretando o Wolverine. Isso. Ou seja, resumindo, né? É o motivo que combina. Então, veremos. Estou muito curioso. Deixa eu só botar o fone. E veremos em 3, 2, 1 e... Tchau. Ah, era Frank Castle o nome dele. Ele falou agora, mas ele é Castle. Após a chacina, ao encontrar os corpos, o homem retoma a consciência. O único sobrevivente da família, Frank Castle. Após acordar de um pesadelo, vejo que essas imagens são reais. O barulho do tiro ecoar na mente. Meu filho desesperado gritando, pai. Tudo fica escuro de repente. E toda minha força se esvai. Minha mulher, meu filho e minha filha. Aqui já não estão mais. Não tem que acreditar. Os que eu amei. Foram assassinados. Tudo que eu quero nesse momento. Não entendi exatamente que tipo de... Ah, ele era o rei do crime ou era a impressão? Não parecia. O sistema é imundo. Arquiva o caso como se tudo fosse uma piada. O cloro astralas encontrou o amigo pronto e carregado. Pra trazer o fim. Então, já descobriu nenhum ponto sobre o salário do personagem. Justamente o caso foi arquivado. Maria me desculpe. Não restou mais nada. Logo, eu te controla do outro lado. Você sabe o quanto eu te amo e eu para sempre. Hoje vai ser eternizado. Frank Castle está morto. Deixou de existir no incêndio. No entanto, a notícia não chegou ao corpo. Ele continua se movendo. Se a lei é incapaz de agir. Trarei punição como um justiceiro. Sem erro, sem falhas, camuflada amada. Farei justiça, toque do meu bem. Eu acho interessante como ele trouxe... Ok, não esperava. Mas ficou muito bem. Zero resistência com foco na cara desses animais. Não importa o uniforme, todos os seus soldados. E onde será o seu funerário? Você já é a cada um desses velhos no chão. E fecha a vaca na caveira. Justiça. É. Prisamente fez a referência ao final da parte dele na música do Martin. Tudo que era importante não existe mais. Se querem a morte, então venho pra guerra. Porque pra mim parar, nem o diabo é capa. Ah tá, por isso então que ele já sabia lotar antes, né? Não tô fazendo isso por vingança. Sentimento já foi eliminado. Busco apenas fazer a justiça. Não ligo pra nada, nem pro seu pecado. Corrente balístico, ponto 40, 38 ou no prédio, infusil, gatilhado. Para, dinamite, se é 4 ou granada, sua vida, sua alma, tua média. Nossa, eu tô falando, como ele consegue, tipo, tanto equipamento assim? Pode achar que é pouco. Seu jogo errado, errado é vapor. Vem embora, bandido, vão é, bandido morto. Eu vi essa cara, dentro de eu bater, tinha várias parentes, milha no dia. É só rachada, calculada, cabo as barras. Com a Maria e zero vacio. Pega o contrato, dois no corredor, descarrega o pente, ninguém vai escapar. Vocês mexeram com quem tava quieto e o anjo do inferno veio pra cobrar. Me perdoe Maria, por ser tão cruel, sempre me perguntei por que eu não morri. Talvez essa seja a minha punição, viver na solidão, três chamar de infeliz. Esse é o destino ao qual estou preso. Você que iria em frente e cumprir minha missão. Nas suas sombrias só uso de ser. E a caveira no pente é minha religião. Eu gostei muito dessa última parte, tinha a voz dele assim, de fundo, meio que... Não assim dando um grito, mas tipo, fazendo um barulho muito único, sabe? Ficou muito bem para aquele momento. A granada só no pente fino, não sobra nenhum. Com fruta serada, zero resistência, de foco na cara desses animais. Não importa o uniforme, todos são soldados, e onde será o seu funerário? Vou pegar cada um desses velhos no chão. Que fica bacana a caveira. Você está com as próprias mãos. Ok. Enfim, eu usei bastante da música. Esses gritos, esse screen, no caso, cai perfeitamente. Nossa, agora que eu parei para pensar que literalmente gritos e screen seriam a mesma coisa. Mas enfim, a técnica seria o screen, né? Eu acho. Não sei, não sou a melhor pessoa para dizer que tipo de técnica ele usou para cantar. Mas esse modo assim de cantar que é realmente muito bem para uma música assim. É um personagem que eu diria que combina. É diferente, por exemplo, da música do Katakuri. A última que ele tinha lançado, que inclusive eu adoro aquela música. Escuto todo dia. Estou terminando de decorá-la. Mas eu tinha comentado lá naquele vídeo que eu acho que justamente esse modo assim de cantar era uma coisa que do meu ponto de vista não precisava ter naquela música, sabe? Que era uma coisa que, sabe, para mim não encaixava tanto ali com a vibe que a música estava passando. Diferente daqui. Porque além de combinar com a vibe que a música tem, acabou combinando bem também com o personagem em si, sabe? Uma coisa assim mais extrema, extremamente violenta, sabe? Então é uma coisa que acaba encaixando muito bem, eu diria. Enfim, sobre a história do personagem eu pude descobrir um pouquinhozinho mais. Não foi tipo uau, muito mais. Mas foi um pouco mais sim. Eu descobri ali, né, que justamente ele tinha a esposa, a filha, o filho. Ele escuta os gritos do filho, né? Mas dorme, né? Dorme não, desmaia, né? Aí ele, quando ele acorda, todo mundo morto. E o ponto que eu descobri mesmo sobre essa questão da morte da família dele é que justamente o caso foi arquivado. Ele não sentiu, tipo, uma mínima forma de justiça, sabe? Não, eu ia comentar um ponto. Só que eu ia, tipo, eu acabaria só botando lenha pra mim mesmo falar muito, 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 muito nesse vídeo. Envolvendo da questão da justiça, de como se pode enxergar a justiça, do modo que enxerga a justiça. Do modo como a sociedade, a maioria das pessoas, a minoria das pessoas. Eu ia falar muito sobre a questão da justiça. Mas vou me conter, porque senão ele ia ser vídeo de meia hora falando, né? E eu não quero gravar vídeo de meia hora. Não agora, tô cansado, tô com sono, não vou aqui ficar falando meia hora sobre a questão da justiça. Mas, enfim. Ele não teve aquele mínimo sensação, assim, de que, tipo, realmente tinha sido feito algo contra aqueles que fizeram, contra ele e contra a família dele. Eu acho interessante, como mais aqui pro final da música, ele traz o ponto sobre justamente ele estar sofrendo. O que realmente mostra que ele foi, de certo modo, de que o próprio personagem estava errado. Consequentemente, o Gabrielsa poderia estar errado também. Mas eu acho que não, porque em Detrá, do ponto da música, ele fala sobre não ter mais sentimentos, que eles já estariam eliminados. E justamente o fato dele falar ali no final, né, sobre que justamente ele ficou ali sofrendo, infeliz, triste e tudo. Prova que o personagem estava errado. Eu não acho que o Gabrielsa que tenha errado, tipo, tentando trazer que o personagem seja frio, mas depois também traga personagens. Mas sim que o personagem mesmo talvez possa pensar, assim, o personagem possa tentar ter ficado o mais frio possível, mas não conseguiu, assim, de fato, que ele ainda sente. Ele pode, talvez, não demonstrar, mas ele provavelmente ainda sente aquilo. Eu fico muito pensando, assim, que tipo de conteúdo o justiceiro tem nos quadrinhos. Porque, tipo, a música, o que ele traz da música? Ele traz ali a história do personagem, família dele morta, que a justiça só arquivou o caso. Ah, um ponto que eu descobri foi que ele justamente já tinha sido militar ali, se não me engano, pelo que ele falou. Então, eu já tinha, assim, certos treinamentos e tudo mais. Mas, basicamente, a música inteira gira em torno do fato de como ele vai matar os bandidos. Tipo, a música literalmente gira em torno praticamente só disso. Então, eu fico muito curioso para saber que tipo de conteúdo um personagem como o justiceiro tem nos quadrinhos. Porque, tipo, não ficaria uma coisa um tanto quanto repetitiva? Extremamente repetitiva, na verdade? Bom, só se ele não for um personagem que tenha muitos quadrinhos, né? Tenha, tipo, só uns dois, três, assim, dessas coisas básicas ali dele, do personagem mesmo. E depois, sei lá, só ali tendo envolvimento de outros, talvez, de outros heróis, de outros elões. Bom, parando para pensar agora, no cerrado ponto, lá no início da música, eu comentei se era o rei do crime que estava envolvido. Porque apareceu um personagem que parecia muito ele. Talvez acabe tendo bastante quadrinhos dele tentando caçar o rei do crime. O que, consequentemente, poderia acabar envolvendo outros heróis também que têm problemas com o rei do crime. Hum, não é uma teoria. Enfim, um ponto que eu ia comentar que eu mesmo me cortei ali ao longo da música. E a questão de como, em mais de um momento, ele traz, assim, essa questão da justiça. Mas ele não fala, tipo, ah, estou fazendo justiça. Ele meio que fala, claro, não vou falar exatamente como ele traz, porque agora eu não lembro. Mas que ele fala algo que seria, tipo, estou fazendo a minha justiça, sabe? Tipo, a justiça do modo como ele enxerga. Eu acho interessante como ele não traz, assim, como se fosse, tipo, realmente uma justiça absoluta. E sim, o modo como ele considera que seja a justiça. Eu acho isso muito interessante. Porque é aquela questão... Ah, eu não queria entrar nesse ponto de justiça, mas eu tenho que entrar, hein? Mas é aquela questão de que o que seria algo justo nesse caso? Hum? Ele estaria fazendo certo? Ele estaria fazendo errado? Dá pra enxergar de muitas formas. A gente poderia considerar que ele fez o certo. A gente poderia considerar que ele fez o errado. Que não foi nem o certo e nem o errado. Ou que foi errado e certo ao mesmo tempo. Tipo, tem mil e uma formas de enxergar o ponto da justiça. E me fez até simpatizar bastante com o personagem que meio que a música deixa clara. Que, tipo, é um modo... É a justiça dele. E não uma justiça de um modo absoluto. Justamente porque cada um enxerga a justiça sobre determinados tipos de situações. Sobre os mais variados, na verdade, tipos de situações. Do seu modo. Tipo, literalmente do seu modo, sabe? Ninguém enxerga o mundo da mesma maneira. As pessoas enxergam o mundo de maneiras extremamente similares. Mas sempre tem um ponto, assim, meio diferente, sabe? Na visão de cada um. E eu acho muito interessante o que o personagem entra nessa questão de ser meio que a justiça dele mesmo. O modo como ele enxerga a justiça. Como... Que ele enxerga se o que ele está fazendo é certo ou errado. Enfim, é a visão dele sobre os acontecimentos... Tipo, as ações dele são, tipo, um modo apenas como ele enxerga. E não que ele está tentando colocar como se aquilo fosse o certo acima de tudo. Uma justiça absoluta para todos, nem nada. E sim, para ele, aquilo é a justiça. Isso me fez gostar bastante até do personagem. Que deve bastante talvez seja forçar, assim. Porque não acho que o personagem seria, tipo, o... Assim, o personagem que eu tinha meio que atenção, assim, e tal. Que eu ia realmente me interessar, ler os quadrinhos, ver a série, nem nada. Mas até que comecei a gostar um pouquinho, assim, mais do personagem nessa questão de justiça. Não é nem questão de concordar ou não com as ações dele. Mas, sim, esse ponto, assim, que me pegou muito dele trazer realmente como uma justiça para ele. Não uma justiça, assim, absoluta, sabe? Gosto muito de personagens que, tipo, defendem seu ponto, que é extremamente relativo. Ou seja, muda de pessoa para pessoa. Mas eles deixam claro que é, tipo, o seu modo de fazer. Eles não dizem se está certo ou errado de modo absoluto. E sim, que para eles está certo ou para eles está errado. Eu gosto de personagens assim. Então, até que eu gostei... Gostei não. Simpatizei um pouco mais com o personagem. Enfim. Então, o vídeo foi esse aqui do vídeo original. Estou aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!